Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura usa mapa de calor para busca ativa de não vacinados contra a poliomielite. E ainda, a DMAI conclui ligação de adutoras no bairro Santa Mônica. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia desenvolveu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, um mapa de calor para auxiliar na estratégia de busca ativa de crianças menores de um ano ainda não vacinadas contra a poliomielite, doença também conhecida como paralisia infantil. O levantamento apresenta os locais da cidade com concentração desse público sem a dose da vacina e servirá de base para que as equipes do Programa Municipal de Imunização contatem os responsáveis para agendar a visita domiciliar e atualização do cartão de vacina. Esse trabalho começará a partir de segunda-feira, dia 8, priorizando os bairros que aparecem como maior concentração, como Santa Mônica, Saraiva, Patrimônio, Aclimação, Roosevelt, Shopping Park, Mansur, Luizote, Morumbi e Tocantins. Concluída a ligação de adutoras no bairro Santa Mônica. O trabalho foi realizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto na Avenida Ana Godói de Souza, tanto na esquina com a rua Antônio Marciano de Ávila, quanto na esquina com a rua Antônio Zeferino de Paula. Anteriormente, o DEMAI já tinha instalado cerca de mil metros da rede de água tratada na Avenida Ana Godói de Souza e, nesta última quinta, foi realizada a interligação das adutoras. Após realizado o teste, foi feito o aterramento da rede e normalizado o abastecimento. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Me diz uma coisa, você é do time dos gatinhos ou do time dos doguinhos? Para a Prefeitura de Uberlândia, isso não importa. A gente é do time da saúde e do bem-estar animal. Por isso, desde 2017, investiu mais de 5 milhões em quase 25 mil castrações. E não para por aí. Agora, dia 7, realizaremos mil castrações. E até o final do ano, a previsão é fazer mais 12 mil castrações. Já castrou o seu? Ela previne a gestação indesejada, ajuda no controle de zoonoses, além de diminuir o abandono e os maus fatos. E para participar, você precisa se cadastrar no WhatsApp da ONG, nesse número que está aparecendo aí na tela. E também deve estar previamente inscrito no cadastro da Prefeitura, nesse link aqui. Quem ama, cuida. E a Prefeitura de Uberlândia está ao seu lado para cuidar bem do seu pet. Pesquisa de satisfação realizada pelo PROCON Uberlândia aponta que é alto o índice de aprovação do atendimento presencial do órgão da Prefeitura. Dos 169 respondentes durante o primeiro semestre, 97,63% avaliaram o PROCON Uberlândia como bom e excelente, sendo confiável a definição mais frequente no levantamento, seguida por rápido, útil, surpreendente e moderno. Os formulários são disponibilizados na sede do PROCON Uberlândia para que os usuários participem voluntariamente. Além do atendimento presencial, o DISC PROCON 151 também foi avaliado positivamente entre os meses de janeiro e junho. Dos 113 respondentes que efetivamente utilizam o serviço, 94,7% o consideram bom ou excelente. No primeiro semestre deste ano, o PROCON Uberlândia teve um aumento de 7,54% no número de atendimentos em comparação ao mesmo período de 2023. O bem-estar animal está entre as políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Uberlândia. Desde 2021, já foram investidos mais de 7,6 milhões de reais em castração de cães e gatos e outros tipos de assistência veterinária, beneficiando mais de 15 mil animais, o que inclui vítimas de atropelamento e maus tratos. Para 2024, a projeção é ainda maior, podendo chegar até o fim do ano em um aporte de 9,6 milhões de reais. Nesta semana, o trabalho foi reforçado com o início de mais um mutirão, o ciclo itinerário de castrações para o controle populacional. Nos últimos três anos, o município garantiu a castração de 14.900 cães e gatos por meio de convênio com instituições e clínicas. Além disso, no mesmo período, 1.021 animais, dos quais 95% foram vítimas de atropelamento e os demais sofreram maus tratos, receberam cuidados veterinários gratuitamente, viabilizados pelo repasse de 1,4 milhão, feito à unidade de saúde veterinária, conveniada exclusivamente para essa finalidade. Já de janeiro a junho deste ano, 4 mil castrações foram realizadas. A expectativa é realizar, até o final de 2024, mais de 15 mil procedimentos e assistências. Os recursos são provenientes das Secretarias Municipais de Saúde e de Meio Ambiente e Sustentabilidade, além de emendas de vereadores. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Caliman, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.